Música Olá, muito bom dia pra você! Graças a Deus, feliz terça-feira, mais um dia que nós temos pra fazer deste dia o melhor das nossas vidas até então. Eu lembro você dos trabalhos que nós temos, amanhã a nossa casa firme, começando às sete da manhã, finalizando na quinta-feira, às sete da manhã também, então faça a sua parte, esteja na igreja, busque a Deus em primeiro lugar e as demais coisas são acrescentadas. Então, guarde isso, foque no Senhor o tempo todo, pra que Ele possa abençoar você em todas as áreas da sua vida, não fique buscando em tudo e se esquecendo do principal, foca no principal, em nome de Jesus, ok? Eu quero ler pra você aqui a nossa mensagem de Provérbios 18, 2, que diz assim, ó, Será que você é tolo? Por quê? Porque muitas vezes nós vemos pessoas que quando elas são corrigidas, orientadas, o que elas fazem? Elas não aprendem, elas não querem ouvir, elas querem falar. Então, aqui, ó, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. O tolo, ele só está aberto pra dar justificativas. Então, é isso que nós temos que entender. Tem um provérbio que, inclusive, fala em relação a isso. Aquele, aquela pessoa que é tola, mas ela fica quieta, ela dá até a impressão de que ela é sábia. Porque é isso que nós temos que entender. Nós precisamos ouvir mais, como diziam os antigos, né? Que nós temos dois ouvidos, duas orelhas, por um propósito, pra ouvir mais e falar menos. Então, é isso que nós temos que entender. Muitas vezes nós vemos pessoas com esse tipo de vida. Tudo que vai falar, tudo que vai tentar explicar, vai falar alguma coisa, ele sempre tem uma justificativa, ele sempre tem uma opinião. Ele não simplesmente aceita, não, é verdade, eu errei. Não, eu não pensei dessa maneira. Ela sempre joga pra outra pessoa. Ele sempre terceiriza, não, mas foi você. Não, mas você fez isso também. Não, mas essa situação aconteceu por conta disso. Ou seja, sempre fora. E nós vemos com a palavra e vemos na vida. Aqueles que estão só pra falar, só pra se justificar, eles são os tolos, eles não querem aprender. O tolo, ele não quer mudar. Ele quer mudanças. Mudança no marido, na esposa, na vida, mas ele não quer mudar. Então, será que você é tolo ou você tem sido sábio? O sábio aprende, o sábio quer melhorar, o sábio quer aprender com aqueles erros, mas o tolo não. O tolo passa o tempo que for. Ele está com a mesma cabeça, ele tem o mesmo estilo de vida, ele tem o mesmo comportamento, as mesmas reações. Por quê? Porque ele é tolo. Porque ele só está pra falar. Ele só está pra justificar. Ele justifica os fracassos da vida dele, culpando as situações. É a culpa do governo, é a culpa da crise, é a culpa da minha esposa, do meu marido, é a culpa do meu filho, é do meu pai, é a culpa de não sei quem. É a culpa até de Deus. que eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou na igreja e a minha vida não vai. Por quê? Porque só está pra falar. Não está para ouvir, não está para aprender, não ouve a palavra e vive a palavra. Às vezes ouve a palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não muda, não mexe, não toca, não impacta. E a palavra diz que a palavra vem para dividir alma e espírito, juntas e medulas, fazer a diferença, transformar a minha vida, transformar a minha mente. É pra isso que a palavra vem, pra me mudar, pra me amoldar ao padrão do Senhor. Então, guarda isso, não seja o tolo, não fique só querendo dar suas opiniões, ouça a voz de Deus, aprenda com o que você tem recebido, faça a sua parte, deixa Deus te abençoar, para de ser resistente às mudanças, porque aquele que resiste às mudanças só fica velho, não fica sábio, não fica experiente, não fica melhor, só fica velho, só fica uma pessoa sozinha, chata, com as mesmas atitudes erradas, insistindo, batendo em ferro frio, dando soco em ponta de faca, ou seja, tudo que vai, tudo que não leva a lugar nenhum, ela continua mantendo, porque age como um tolo. Então, vamos buscar a sabedoria, vamos aprender, vamos ouvir mais e falar menos, vamos fechar a nossa boca, falar na hora certa, em nome de Jesus, ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai, e nós te agradecemos por mensagens abençoadas como essa, Senhor, que vem para nos despertar, para que nós venhamos a nos enxergar, meu Deus, será que estamos agindo como tolos, como imaturos, como pessoas irracionais, muitas vezes, meu Deus, então nos ajuda a enxergar, Deus querido, nos ajuda a avançar, nos ajuda a ir, meu Deus, para níveis acima, meu Deus, níveis superiores, não termos a mesma conduta, não incorremos nos mesmos erros, meu Pai, mas termos uma conduta, uma atitude que o Senhor se agrada de nós, que mostra mudança, que mostra arrependimento, que mostra transformação, meu Deus, é isso que o Senhor espera, que haja, meu Deus, um amadurecimento no nosso povo, em nome de Jesus, abençoa as famílias, os casais, os filhos, meu Deus, a vida financeira, a saúde de cada um, em nome de Jesus, que cada um saia, meu Deus, para fazer as boas escolhas, para ouvir a sua voz, meu Deus, falar menos, justificar menos, e aprender, meu Deus, e fazer aquilo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus querido, amém, amém, e amém, graças a Deus, que você tenha um dia abençoado, feliz, de realizações, em nome de Jesus, e se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.